Cada avião, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras quem me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E acampo mal pela raiz Mas você sabe como me fazer feliz Cada avião, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Cada avião, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Música